Boa noite, presidente. Boa noite a quem nos ouve. Boa noite, colegas. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para o meu amigo doutor Toloi, que ficou aí sete meses na Secretaria de Saúde. Conseguimos um avanço grande, principalmente em termos de resolver juridicamente a questão da UPA, que, como manchete hoje, parece que saiu hoje ou ontem na tribuna, simplesmente está fazendo um ano que a Prefeitura está tentando contratar médico para atender a população. Simplesmente é lamentável que, por picuinhas, como acabou de falar a vereadora Gabriela, a população é que está sendo prejudicada. Ou isso aqui não pode, porque pode... Pô, se está errado, mas pelo menos deixa contratar os médicos. O serviço público já constatou que ele é insuficiente para dotar de médicos a UPA. Por quê? Porque em inúmeros concursos feitos não tem inscrição, não há interesse. Então, a partir desse momento, se impõe, ainda mais durante uma crise de dengue, não deixar a população exposta. E a Prefeitura faz simplesmente um ano que está brigando na Justiça para conseguir contratar médico para atender a população. Então, parece que isso foi superado e a gente imagina, apesar de ser um processo difícil, que a situação está se encaminhando para uma boa resolução. Então, eu queria mandar meu abraço ao Toloi, profissional competente, honesto, correto. E nem precisaria falar da pessoa que está substituindo o Toloi várias vezes aqui nessa Câmara, mesmo aqui, ter-se inúmeros elogios a um funcionário que há mais de 35 anos trabalha em serviços públicos, profissional corretíssimo, a quem eu tenho a honra de me considerar amigo, que é o doutor Carlos Fernando Camargo, que está assumindo e dando, como ele mesmo disse, continuidade ao trabalho do doutor Toloi, que teve que se afastar por problemas particulares. Então, ao meu amigo Carlos Fernando, desejo toda a sorte do mundo, acho que a saúde é um problema de todos nós e que cabe a todos nós batalharmos para resolvermos o problema. Quanto à história da Dengue, a Dengue, o ideal, viu, vereador Simeone, com todo respeito, seria interessante a gente pegar a história. É fácil. Por que a Dengue apareceu nos últimos cinco, seis anos no nosso Estado? Por que não existia? Porque medidas preventivas que existiam e que deixavam a Dengue presa em estados, principalmente da Amazônia, foram, no atual governo, não no atual, no governo Lula, removidos, seis vistos preventivos. Eu gostaria que o senhor fosse ler, e aí que você vai entender por que, de repente, a Dengue começou a nos afligir. E hoje a Dengue não é um problema no Estado de São Paulo, não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema nacional. E olha, e aonde disser que não tem, é mentira. É porque não está sendo feito o diagnóstico. Porque é um problema nacional, é um problema gravíssimo de saúde. Quem já teve... E outra coisa, que são... Ela é uma doença extremamente mal estudada, doutor La Pena. Então, hoje se sabe que 70% das pessoas que pegam Dengue não têm os sintomas. Eles são portadores, eles passam a doença. Então, de repente, eu posso estar com Dengue aqui, não ter nada, e está passando para todo mundo. Basta um perniloma e picar que ele vai espalhar. Então, é um problema muito grave de saúde pública, uma doença que pode matar, e que realmente eu acho que precisa de uma política nacional, porque doenças que não existiam estão começando a aparecer. Malária, leishmaniose, isso por falta de contenção. Quanto à colocação sobre a terceirização, eu tenho uma posição muito clara. Eu, é lógico que com regras claras, eu sou favorável à terceirização. Desde que o serviço... E por que ela apareceu? Ela apareceu por incapacidade do serviço público de gerir. Hoje, a gente pega dados absurdos. Até dois anos atrás, diziam que a gente... Viu, vendedor Jair Martinelli? Que a gente trabalhava quatro meses para pagar imposto. Então, de tudo aquilo que você ganha, quatro meses que você trabalha é só para pagar imposto. Agora piorou. A nova conta que fizeram, é que nós trabalhamos cinco meses e oito dias para pagar impostos, para ter esse governo que está aí. Aí depois a gente vê por que a população está insatisfeita, porque hoje, com a comunicação, com os dados sendo transmitidos, isso chega, e chega a todo mundo. A gente recebe dados estarrecedores. Hoje, o desemprego, a crise é... Hoje, só tem uma coisa que está pior que os municípios no Brasil. É o próprio Brasil. O Brasil hoje está numa crise violentíssima. Desemprego, crescimento negativo. E a gente, hoje, pode dizer que a gente vive numa ilha. Eu quero saber que cidade inaugurou um shopping, a quem eu tive a honra, por determinação no nosso presidente, de representar a Câmara, de inaugurar o shopping, que nem o shopping Janaguá, que está trazendo centenas de novos empregos, enquanto no Estado inteiro está se demitindo, gente. Araraquara está inaugurando um shopping que ficou maravilhoso. Agora, será... Como é que a gente explica isso aí, vereadora Égna? Por que será que, em Araraquara, os empreendedores, os investidores, têm a confiança de vir aqui investir, vereador João Farias? Por que será que empresas do porte de uma Hyundai, que qualquer município no Brasil gostaria de... vieram para cá? Eu acho que não foi por minha causa, nem pelo senhor, doutor João Farias, com certeza. Eu acho que deve ter gente que tem um pouco mais de credibilidade, tanto que N prefeitos tentaram trazer empreendimentos desse gabarito para Araraquara, e não conseguiram. Então, Randon, então nós estamos realmente na contramão do Brasil. Enquanto o Brasil, você vai em outras cidades, está se fechando tudo? O desemprego em massa? Gostaria que o vereador também, João Farias, talvez não seja de conhecimento dele, que ele visse os graus de aprovação do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Talvez essas histórias de prefeitura itinerante não tenham dado tão certo como o senhor, a vossa senhoria, tenha imaginado, porque os graus, o grau de aprovação do governo de São Paulo hoje, mais um minuto, não é assim de encher os olhos, não. Então, eu acho que ele só ganha da Dilma. Depois daquela pesquisa onde a Dilma tem 23% de aprovação, bateu o recorde de desaprovação no Brasil. Eu acho que nem o Collor chegou tão baixo. Então, desse desgoverno que a gente está, então, agora, se ilude, se ilude, presidente, quem acha que a Aracuara vive... Está duro, não é? Está duro, o presidente, está duro falar aqui, não é? Está difícil, muito difícil. Então, se ilude quem acha que a Aracuara quer nos fazer crer que a gente vive numa ilha. Se ilude quem acha que a gente está imune a todas as coisas. A coisa vem de cima e repercute mesmo. A crise hoje não é de Aracuara, é do Brasil. Boa noite. Boa noite.